Boa noite, queridos! Hoje a grande conquista tá do jeito que a gente gosta. Conteúdo, fofoca e dinâmica. E antes mesmo da atividade começar, o clima na mansão tava quente. Teve um tanto de assunto digno de VT. Olha só! Bom dia! Bom dia, Geni! Tomar um cafezinho ali da tarde? Bom dia! Não é mais bom dia, não. Ô, Gui! Oi! Por ontem também quero pedir desculpa pra você, porque a gente ficou todo mundo risado e eu fico abalado quando eu vejo pessoas muito nervosas, sabe? Tá bom, tá bom, obrigado. Mas também me sinto culpado, que eu também tava na hora da brincadeira lá dentro do quarto, entendeu? Tá tudo certo, fique em paz. Fique em paz, tá? Tá bom, obrigado. Porra, ficar sem café vai ser f***. Vai. F***, mano. Nem fale. F***, só semana, véi. Foi uma brincadeira que fosse num ambiente, mano, que se tivesse só nós, beleza, ia ser de boa. Porque a gente já conversou, mano. Não tem que calhar mais isso. É, exato. Come, mostra. Come alguma coisa. Mostra. Eu também quero pedir desculpa por ontem de eu ter me cedido também, porque eu não posso ficar nervoso quando eu tava dormindo e aí fiquei nervoso com uma série de coisas. Porra, eu tô falando assustado. É. Calma, véi. Calma, véi. Eita, Guipa. Você quebrou a porta, mano. Quem quebrou a porta? Mais uma punição que vai ter. Ele quebrou a porta. Quem? O Guipa quebrou a porta. Eita, esse porro. Ela é o ímã, porra. Não, quebrou. É, eu tô ligando. Quebrou, quebrou, quebrou. Enfim, peço desculpa. Não sou esse cara. Mas o Caio já tava danizado pra ver a hora, já. Não tava totalmente rindo só de você, já tava rindo de outra situação. O Breno falou pra longe de mim. Depois da mulher no Caio, eu falo pra ele que, mano, que eu não gosto de falar com as pessoas que eu tenho problema quando elas estão com poder e que eu vou esperar passar a votação pra depois trocar uma ideia com ele. Não quero chegar agora e trocar ideia parecendo que eu tô com medo de tomar voto dele. Tá ligado? Deixa comigo. Ô, Lizy. Lizy. A dona Geni veio me pedir desculpa porque outra me chamou de agressivo, enfim, entendeu o meu lado. Aí o Haddad veio me pedir desculpa também, falou comigo. Mas a partir do momento que eu vi todo mundo rindo da minha cara, eu vi pessoas fazendo piada, eu vi o Breno falando e eu tenho certeza que ele não mentiu, que o Caio incentivou e ficou botando fogo, falando, os trutas vão ter que, vamos ver como os trutas vão dormir e tal, não sei o quê. E eu fiquei nervoso e estou aí, tá ligado? Eu acho que eu teria feito até pior. Porque, de fato, eu não tenho intimidade com ninguém pra fazer uma brincadeira dessa comigo, ainda mais no meio de um monte de estranhos que o Brasil inteiro tá me vendo. Eu entendo que você ficou muito... Aí quando eu venho aqui pra fora, o Haddad estava lá, ele veio falando que a culpa era minha, que eu tinha inflamado a situação, que não sei o quê. Eu olhei pra ele e falei, eu inflamei? Eu inflamei? Eu fui a primeira a falar com o Caio, pro Caio parar. Eu falei, que que eu inflamei? Foi mesmo, isso foi. Isso foi. Mas, enfim, independentemente de qualquer coisa, de eu ter resolvido ou não resolvido, é importante a gente ter um bom ambiente aqui e, da minha parte, você ter meu respeito, independentemente de qualquer coisa. Fechou? Sim. Nós. Tamo junto. Depois eu falo com o Brinão. Bom dia, irmão. Nós vamos lá ver se eu, o Geni, e mais ninguém. Acho que ele vai ser tão grande assim. Pra mostrar que ele tá comprometido com o jogo. Quem mais você acha que vai ter bem? Fala baixo. Tati Pink. Pô, é? Não sou eu também, tô dando nome. Não. Então, não sei, Haddad, viu? Aham. Ramo? O Ramo. Agora os demais não tem sentido. Mas eu acho que a galera ali pra, entre aspas, se proteger, vai em tudo. E aí, papo, os caras podem colocar ali pra mim assistir, meu irmão. Olha, eu vou te falar. A escola de samba do Real Madrid. Eu tô com o c****** já tem o nome. E aí vai mostrar se ele joga individual ou não. E se ele não aceitar, e mostra que ele joga em grupo. O Madrid vai ser louco. Exatamente. Mas ele vai aceitar. Não sei não, hein? Não sei não. Só pra ele se mostrar comprometido com o jogo. Não sei não. Não sei não. Se ele não aceitar, tem dois nomes. Mas ela não vai conseguir ir pra zona se não for por vocês, né? O legado do Bruno prevalece. O Bruno falava, eu nunca vi o Dial Buu com uma vassoura na mão. Aí eu falei, vou fazer um teste, vou colocar a fuça dele na geladeira. E eu descubro que eu continuo sem ver. Mas tudo bem. O Caio falou alguma coisa lá pra você agora? Não. Então entra lá no quarto que eu vou falar. Entra lá. Entra lá. Pô, Dial Buu, o Caio entrou lá dentro, ele te chamou pra alguma coisa? Não. O que foi? Ah, porque ele tava sentado aqui. Aí ele falou que nunca te viu com uma vassoura na mão e que o carpete tá muito sujo. Aí eu não entendi. Você saiu do lado de dentro, mas você não pegou a vassoura? Achei que ele tinha te falado alguma coisa. Ele falou agora aqui. Você não veio chamar ele pra ele falar lá fora? Não. Não me chamar. Vou tentar. Diferente. É o que ele falou lá fora, aquilo que eu te falei. E veio dormir. Achei que ele vinha te chamar. Ele prefere falar pelas costas. Ai, Breno. Eu achei estranho, porque ele entrou no quarto e não foi te chamar. Você acha estranho muita coisa, né, Breno? Acho estranho. As pessoas sempre tão passando a mão na sua cabeça. Ouve, entende o que quer. Mas eu escuto. Já dizia o Bruno. Não nego. Nunca vi com a vassoura na mão. Isso eu falei. Isso eu falei. Isso eu falei mesmo. Já... Não, bicho. Não, bicho. Não, bicho. Não, bicho. Você não tá fazendo a mequicharra porque eu não fui chamar ele? Não, você tinha que ter falado pra ele. Não. Você não tá me questionando por não ter que chamar ele? Eu, quando limpo, eu não reclamo, tá? Você sempre fala nas costas dos outros, você sempre provoca e as pessoas estão sempre comprando os seus discursos. Você tá cansativo demais, meu amigo. Eu tô tranquilinho, eu vou te desmascarar sempre. Ai, coitado. Sempre. Coitado de você. Eu sou imparcial, Caio. Coitado de você. Você sabe por que eu comprei isso ontem, Caio? Porque eu sou imparcial. Não, caramba, Brinão. Não falei. Não foi ele. Porém, a única coisa que eu discordo é que ele inflamou sim a situação. É. Pergunta pro feitor da situação. Gente, agora é hora de almoçar, por favor. Para de fofoca, para de discussão. Respeita o almoço. Nossa, o cara não para de falar. O cara só sabe falar. Todo mundo tá quieto. Eu só conto a realidade. Tá pedindo silêncio, o cara tá ali falando. Parecendo uma matraca. Fez sua matraca. Só conto a realidade que o seu menino não tem coragem. Pink, parabéns pela comida, tá deliciosa. Parabéns, Pink. Obrigado, viu? Muito boa, Pink, obrigado. Aí ele lembra que eu tenho que ser o bom moço. É, parabéns. É verdade, olha só, parabéns. Dona Jenny misturou a carne que eu falei pra ela não misturar, que ela misturou. Fala estragada e todo mundo come. Eu deixei ela separada numa frigideira. Não tem problema nenhum, todo mundo come. Ela é uma carne de antes de ontem. Não dá nada não, não morre não. Mas eu pedi pra senhora não colocar. Se fosse eu que tivesse passado por cima do que a senhora falasse, a senhora não ia gostar. Carne é carne. O problema é que é eu que tô na cozinha, dona Jenny. Sim. E eu não queria que misturasse aquela carne com essa nova aqui. Deixei separado. Agora eu vou lá e tiro, peraí. Ah, agora não tem mais jeito, já tá lá, já. Verdade, esqueci. Você tá na cozinha, não vou mexer mais lá, não. E não vou fazer mais nada também. Não, a senhora pode fazer assim. Deixar a virada de carne pro ar, deixar criando bicho, não tô nem aí. A senhora p***a, você sim. Ah, tá bom, dá licença. Vou comer mais. Tô esforçando, não tem nenhuma perturbação. Fica com a sua cozinha aí e vê se você é limpo. Ó, donos, como não foi estipulado nem uma hora pra fazer limpeza, eu vou fazer agora. Fora que eu organizei na minha rotina de fazer pós-almoço, certo? Sem estresse. E é isso. O questionamento era que ainda não tinha sentido. E você falar que eu não pego em uma vassoura, eu vou pegar a partir do momento que o meu nome tiver ali. Isso, o nome tá ali. Isso, o nome tá ali. Não, eu vou pegar. Então é só pegar. Só fazer. Se o meu nome não tiver ali, eu não vou pegar. Porque eu já tive que fazer a faxina, eu já tive que fazer a faxina, porque não foi varrido aqui. Pronto. E me disseram que era você também. Então, ponto. Qual é que você fez? Quanto que eu fiz? Eu tava com o céu à noite. Que eu era? Depois de vocês se escalaram. Sim. Depois de vocês se escalaram. Que não era a minha função. Que era a minha função eu não fiz? Eu te coloquei. Eu tive que varrer o chão. Que parte? A faxina, meu amigo, é a responsabilidade dos dois. A faxina só tem que ser feita. Eu não quero tomar punição. Eu vou fazer, eu vou fazer. Pronto. A gente não vai passar na fila dos bonzinhos, assim. Ah, mano. Não é questão de ser bonzinho, é questão de ser humano. É ser humano, não é ser superficial. Olha ele aí. Falou em superficial, quem vem? Gente, o negócio agora é escrachado. Não tem mais esse negócio disso. Aí, William, pode vir lavar seu prato aqui, parça. É que eu já lavei aqui a minha parte, tá? Tá aqui, ó. Obrigado. Tira a foca aí, não, bonitão. Eu vou lavar ele lá. Pode deixar lá. Precisa da sua ajuda, não. Pra você lembrar. Escuta só quando quer, né? Vida a tua vida, cara. Escuta só quando quer. Você tá cuidando da minha fazendo fofoca pro Caio. Quarenta anos nas costas, vestido de Rambo e vem fazer fofoca pros outros. Não, não. Eu também viria de qualquer forma, Gui, pra não responsabilizar uma pessoa por uma coisa que você fez. O que foi? Não responsabiliza uma pessoa pela coisa que você fez. Eu falei com você? Não, eu estou falando com você. O problema é seu. Eu te ignoro. Você tá falando com ele? Eu tô comendo aquele bonitão ali, porque isso aí ele acha bonito. E se diz imparcial. Então vamos começar a enxergar o próprio amigo, todo mundo, antes de apontar os outros. Com você é o seguinte, toda vez que você me chamar, falar que eu não sou homem, eu vou andar com o meu... Negativo, moleque. Você é um moleque pra mim. Fazer assim, ó. Na sua cara, você dá cara de banana. O que você é comportamento de moleque. Assume seu caráter, broca. Assume seu caráter. Não tenho medo de você, em lugar nenhum. E se dói ouvir verdades. Aqui é fácil, né, Paço? E se dói ouvir verdades, é só sair do programa. É assim que funciona. E vou falar. Eles batendo porta, beleza. Se você entrar de novo naquela p***, aquele quarto batendo porta, você vai ver o furdúcio que eu vou fazer na sua cara de creme. Furdúcio o quê? Furdúcio o quê? Dona Jenny vai comer o seu prato de comida escolar. Não vou comer, não. Você é dono da cozinha agora. Agora eu tenho que pedir licença pra você. Desculpa, tá? Não vou me mexer mais lá, não. Vou pedir pra eles pra me ir embora. Só isso. A senhora pode cozinhar. Não precisa ser humilhada, não. Humilhada do jeito que eu fui humilhada aqui por você hoje. Viu, Guimpa? Digo, se você quiser bater em alguém, bate-me lá fora. No ringue. Que ringue? No ringue? Em ringue? Bate em mim. Cara, acho que é gigante no ringue, velho. Você é ameaça dos outros. Gigante no ringue, velho. Bate em mim lá fora. Cara, acho que é gigante no ringue. Não, Michel, você está convidado. Bate em mim lá fora no ringue. Bate em mim lá fora. Uma coisa de cada vez. No ringue? Tem que ir em ringue, velho. Se quiser. Lá fora, combinado, então. A hora que você quiser. Mamabrito, olha aí, ó. Como é que é? A hora que você quiser. Mamabrito, olha aí. De ringue, mano.